Fala rapaziada, mais um vídeo começando aqui no canal da Soul Rádios, para quem está conhecendo a gente agora não esquece de já deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho e também visitar o nosso Instagram, o link do nosso Instagram está na descrição desse vídeo. Galera, hoje a gente vai mostrar um pouquinho mais da nossa CB500 fora no 75 para vocês e vamos ter que dar uma manutenção nessa moto, vamos falar um pouquinho sobre o que a gente vai fazer nessa moto, lembrando vai ser uma manutenção não estética, vai ser somente mecânica, a gente ainda quer mexer na estética da moto, queremos fazer alguns detalhes aqui dela, mas vamos primeiro, vamos começar pela parte mecânica, vamos deixar ela 100% de parte mecânica, para aí sim passar para alguma coisa estética da moto. Galera, essa moto já está com a gente há cerca de um ano e meio e vai ser a primeira vez que a gente vai mexer nela, então é uma moto ano 75, é uma moto bem antiga, tem alguns anos de uso e é uma moto extremamente durável, cara, isso foi o que me surpreendeu nessa 500 fora, a gente andou bastante com ela, tem alguns vídeos no canal, vou deixar uns cards aqui em cima, vai mostrar ela rodando, vai mostrar diversos vídeos aí da CB500 e agora realmente o motorzinho aí vai precisar de uma leve manutenção, vou mostrar para vocês o que está precisando, o freio dianteiro da moto precisa revisar, a moto está praticamente sem freio dianteiro, então faz alguns dias aí que ela apresentou um defeito no freio e a gente vai ter que revisar esse conjunto dianteiro, acredito que isso é uma coisa bem simples, é manutenção preventiva na verdade, até dá para andar com a moto sim, mas não vamos arriscar para acabar estragando mais ela, passando aqui para a lateral, vou deixar a parte do motor por último, a parte de trás, vamos lá, na parte de trás eu notei que ela está com uma leve folga na balança, não vai dar para ver, eu vou tentar botar o celular aqui, vou deixar ele apoiado e acho que não vai dar para vocês verem, mas eu noto que, acho que agora deu, está vendo lá embaixo? Então, quando a gente mexe aqui, a gente nota uma leve folga, faz até um barulhinho, na balança da moto, então eu acredito que isso também não é nada muito grave, provavelmente vai ser as buchas aqui da balança que já devem estar bem desgastadas, então teremos aí que dar uma mexidinha nisso também para corrigir, é uma folga bem pequenininha, mas apesar de ser bem pequenininha, é uma folga que existe, então se tem uma folga, tem alguma coisa errada, tem que ser corrigido. E também os retentores de válvula da moto, o que acontece? Quando a gente liga a moto, ela aqueceu, ela fica uns minutinhos ligada, então ela aquece e ela começa a soltar muita fumaça pelo escapamento, então é só acelerar que começa a sair muita fumaça pelo escapamento, eu não vou nem ligar a moto para mostrar para vocês, porque eu não quero prejudicar a mecânica dela. Então assim que a gente dá toda a manutenção na moto, vamos ver, verificar aí, retentor de válvula, freio dianteiro, essa folguinha aqui, também tem que verificar a bateria, a bateria dessa moto está bem velha, então não está mais aguentando carga, a gente já até deu carga na bateria, tem alguns vídeos aqui, tem um vídeo na verdade do canal que a gente fala sobre o carregador da motobat, e a gente demonstra na CB500, porém a bateria já não está mais segurando carga, é uma bateria velha, então provavelmente teremos que mexer na bateria também. Então galera, olha só como é uma moto durável, é um ano e meio mais ou menos com a moto, e agora que ela começou a apresentar esses detalhes, esses defeitinhos, não é nem defeito, são manutenção preventiva, coisas que existem um desgaste natural e tem que ser feito se quiser manter a moto 100% em dia, então a gente vai procurar, vamos agendar aí um serviço com um cara aqui de Itajaí mesmo que só mexe nesse tipo de moto, e vamos deixar a 500 Ford zerada novamente de mecânica. Cara, a moto está linda demais, quem teve a oportunidade de vir aqui na loja trocar uma ideia com a gente viu ela pessoalmente, realmente ela é linda, é uma moto que chama muita atenção, é uma moto muito bem cuidada, olha só. Porém, para ficar melhor ainda, vamos fazer aí esses detalhes. Parte estética dela a gente não vai mexer agora, mas tem algumas coisinhas que a gente até pretende trocar no futuro, mas agora será a vez da mecânica, vamos deixar ela zerada para voltar a rodar com a moto. Quem acompanha a gente pelo Instagram viu que ela vazou um pouquinho de óleo nas nossas postagens, mas não era óleo, era uma gasolininha ali que acabou vazando na moto, eu já limpei, então está tudo certo, já está tudo seco ali, então não era nada demais, é só uma gasolina que acabou pingando no chão. Também quero verificar isso, de onde é que veio a gasolina e por que aconteceu isso. Uma coisa que eu fiz, eu sempre deixo ela no off aqui e quando eu ando com a moto aí eu boto no on, e dessa vez eu deixei ela no on direto e eu botei a moto para um lado, botei para o outro, botei no cavalete central, botei no pezinho, andei com ela e deixei tudo no on. Então pode ser que realmente tenha vazado em algum local ali um pouquinho de gasolina. Então é isso aí galera, muito obrigado por quem ficou até o final, mais um videozinho aqui no canal. Lembrando galera, deixa aquele like, se inscreve no canal da Soul Riders. Se vocês quiserem saber mais sobre essa 500 Ford 75, acessa aí os cards que eu vou deixar para vocês, tem bastante conteúdo a respeito dessa moto, cara. A moto é irada, velho, sério, a gente já teve muita moto aqui na loja, mas até hoje eu não andei com nenhuma moto tão bacana, cara, igual a 500 Ford. É uma vibe incrível de pilotar uma moto antiga. Isso aí rapaziada, muito obrigado e até o próximo video, valeu!